A gente vai falar agora da trilha Heltec do Sebrae. A intenção é criar soluções digitais e tecnológicas na área da saúde. De agosto a novembro, profissionais e mentores do Sebrae vão ajudar os participantes a transformarem ideias em negócios. Quem veio bater um papo com a gente é o consultor Wellington Zenon. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Elaine. Bom, vamos começar falando. Quem é que pode participar dessa trilha do Sebrae? Essa trilha foi desenhada para equipes de duas a quatro pessoas, de profissionais relacionados com o tema que é tecnologia na saúde. Então, o objetivo dessa trilha é desenvolver um ecossistema de saúde com soluções tecnológicas. Isso envolve toda a cadeia de valor de saúde. Então, não envolve só as empresas que trabalham diretamente com saúde, mas também toda a cadeia. Então, contadores, uniformes e toda rede de serviços que oferecem apoio. Então, quem tiver alguma ideia, alguma solução para qualquer uma dessas empresas e tiver uma equipe de duas a quatro pessoas para desenvolver essa solução, pode participar da trilha. No momento, é preciso ter apenas a ideia ou já tem que ter alguma coisa mais palpável? Não, apenas a ideia já é suficiente. Essa trilha se diferencia de um hackathon, por exemplo, porque no hackathon são propostos problemas e, então, as ideias surgem durante o hackathon. Essa trilha, não. Não serão propostos problemas. As equipes têm que vir já com a ideia pronta. Se ela já tiver uma solução iniciada, algum MVP também pode participar. Mas, desde uma ideia até alguma solução pré já pronta. Precisa ser da área de tecnologia, de alguma área específica? Sim, o objetivo da trilha são soluções tecnológicas para o setor de saúde. Então, não precisa necessariamente ser um aplicativo, mas precisa fazer uso de uma tecnologia. Mas, quem for se inscrever, por exemplo, preciso ser da área de engenharia de software ou não? Eu posso ser, por exemplo, da área de odonto e querer participar? Pode participar. Não tem uma área específica. A única questão é que, dentro da equipe, precisa ter alguém que seja capaz de desenvolver a solução. Então, de acordo com a ideia, tem que ter alguém capaz de desenvolver. É apenas isso. Mas a equipe pode ser composta de duas a quatro pessoas. O restante das pessoas são mais envolvidas com o negócio em si e não com o desenvolvimento. E até quando o pessoal pode se inscrever? As inscrições terminariam hoje, mas elas foram prorrogadas até a semana que vem. Então, o pessoal ainda pode entrar em contato comigo para se inscrever. Relembrando, são equipes de duas a quatro pessoas. E o investimento por equipe é de R$ 250,00. Legal. Na página do Sebrae tem? Tem. Tem na página do Sebrae também. Pode procurar trilha Health Tech no Sebrae, que vai ter lá. Inclusive, lá já tem o botão para fazer a inscrição. Que legal. Então, sucesso. Depois você vem contar para a gente o que é que saiu dessa trilha. Sim. Ah, e lembrando que essa trilha, ela vai acontecer de agosto a novembro e vai terminar com a apresentação das soluções na segunda conferência de gestão, inovação e acreditação em saúde de Maringá e região, que vai ser um evento para aproximadamente 600 participantes. É só. Vai ser muito legal. Uma oportunidade grande. Então, quem tiver uma ótima ideia, é só se inscrever. Isso, exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço.